Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou hoje que o Brasil pode, nas próximas décadas, atingir crescimento de 13,5% após a aprovação das reformas estruturais, como a da Previdência. Henrique Meirelles participou em São Paulo de uma premiação das empresas brasileiras com o melhor desempenho financeiro do país. A produção de crescimento para 18% ao redor de 2%, já existem economistas que já chegam a mais de 3% para 2018. Agora, o que eu disse é o seguinte, aprovada a reforma da Previdência, com o teto de gastos, com toda a agenda de reformas microeconômicas aprovadas até o final do ano que vem, nós teremos, pelas próximas décadas, a possibilidade de estar crescendo aí numa faixa de 3,5% em média, crescimento potencial, mas, de novo, isso não é para o próximo ano, para os anos seguintes. E podendo chegar até a números superiores a esse. Até o dia 22 de setembro, postos de saúde de todo o país vão oferecer vacinas para 47 milhões de crianças e adolescentes. A ideia é atualizar a caderneta de vacinação. Fábio levou os filhos até um posto de saúde de Brasília para verificar se as crianças estavam com a vacinação atualizada. Davi estava em dia. Já Isabel precisou tomar uma dose atrasada. É importante tomar vacina? Por quê? Para evitar a doença. Acho que todo mundo tem que comparecer e renovar o cartão das crianças. É importante. O Ministério da Saúde está convocando mais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizar o calendário de vacinação. Metade desse público não está com a vacina em dia. A campanha vai até o dia 22 de setembro. E o dia D será no próximo sábado. As crianças menores de 10 anos podem receber até 13 tipos de vacina. Já para os adolescentes menores de 15 anos, são oito tipos. A imunização será feita em 36 mil postos de saúde de todo o país. E neste ano, a campanha também vai ocorrer nas escolas. Nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde enviou mais de 14 milhões de doses extras para a campanha. O atraso no calendário de imunização preocupa o governo. No ano passado, 760 mil crianças menores de um ano não tomaram a BCG, que previne a tuberculose. E 1 milhão e 100 mil não receberam a dose contra a febre amarela. Por isso a importância de que todo mundo compareça ao serviço de saúde, porque o profissional de saúde que vai ter a capacidade de avaliar se a caderneta de vacina está completa. Porque cada vacina tem duas, três doses. Ainda se tem os reforços. O tema da campanha deste ano é Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido. E a divulgação é em rádio, TV e internet. Todo Mundo Unido na vacinação. 16 de setembro é o dia D. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. O Ministério da Saúde liberou recursos para a compra de 6.500 ambulâncias que vão ser distribuídas para municípios de todo o país. A portaria que regulamenta a compra centralizada feita pelo Ministério da Saúde vai reduzir a burocracia e facilitar o acesso dos municípios aos veículos. Antes, a compra das ambulâncias era feita com recursos de emendas parlamentares do Orçamento da União. Um atendimento mais eficiente e de melhor qualidade à população. Isso é o que pretende o Ministério da Saúde com a liberação de 520 milhões de reais para a compra de ambulâncias brancas. Aquelas usadas para o transporte de pacientes entre municípios e hospitais de referência para atendimento médico especializado. O plano do Ministério da Saúde é comprar 6.500 ambulâncias que serão destinadas a mais de 5.500 municípios de todo o país. A ideia é que os veículos facilitem o acesso da população a consultas, exames e internações. Um benefício direto a milhões de brasileiros. A Prefeitura de Osasco, cidade com 700 mil habitantes na Grande São Paulo, gasta mensalmente 125 mil reais com aluguel de 10 ambulâncias brancas. Para o Secretário de Saúde do município, a compra e distribuição das ambulâncias pelo Ministério da Saúde é importante para a renovação da frota, economia de recursos e ampliação do serviço à população. As áreas técnicas preparem logo a documentação, os manuais de orientação mais rapidamente possível para que os municípios possam se habilitar e receber essas ambulâncias que, eu tenho certeza, compradas lá pelo Ministério da Saúde serão muito bem-vindas aqui para o Osasco. O governo divulgou hoje o novo mapa do turismo brasileiro com os locais que fazem parte da cadeia do setor de viagens. E o número de municípios é recorde. No ano passado, havia mais de 2 mil cidades no mapeamento. O novo mapa registra mais de 3 mil municípios em 328 regiões turísticas. Fazem parte do mapa cidades como Rio de Janeiro e Salvador, que são conhecidas no país e no mundo pela atividade turística. Os novos dados mostram que 23% dos municípios mapeados concentram 93% do fluxo de turistas domésticos e o total do fluxo internacional. Um dos objetivos do mapeamento é melhorar a gestão de recursos e investimentos e regionalizar e dinamizar o setor. Também estão no mapa cidades sem atrações turísticas, mas que oferecem mão de obra ou produtos de interesse dos viajantes, como a produção de artesanato. Com o mapeamento, o Ministério pode identificar, por exemplo, os locais que precisam de apoio para geração de empregos e estabelecimento de hospedagens. Para o Ministério do Turismo, o crescimento no número de municípios cadastrados é resultado de amplo trabalho de conscientização feito com gestores municipais e estaduais. E os dados mostram o interesse deles em ter o setor de viagens como estratégico para o desenvolvimento sustentável das cidades e regiões. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho